E o cantor Nelito Lembe vai abrir o programa nesta edição de hoje. O tema é interessante. Vamos ouvir antes música, depois já falamos. Eu quero ser-te, quero ser-te, o teu poder. Não pode, muda minha história. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Eu entrego minha vida a ti. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Faça alguma coisa. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Eu entrego minha vida a ti. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa na minha vida. Passando uma coisa Passando uma coisa Passando uma coisa Passando uma coisa Estou desembrigado Não se aloguei Começarei Mas eu tirei Passando uma coisa Passando uma coisa Passando uma coisa Dizem que a mulher viúva Não pude casar de novo Quer dizer Passando uma coisa Passando uma coisa Passando uma coisa Passando uma coisa Amém. 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 Amém.